Fala, fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo hoje que é o que eu não gostei na Urban 150 2025 da Shinerai. Segue a vinheta! Bem pessoal, vamos lá! O vídeo é sobre a Shinerai. Mas se você pensou em Royal Enfield, você pensou Royal Enfield Campinas e Piracicaba. A concessionária Royal Enfield Campinas é a melhor concessionária Royal Enfield do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora a sua marcaçula, a concessionária Royal Enfield Piracicaba. Vale muito a pena você pegar a sua patroa ou a sua esposa, ir conhecer o Shopping Piracicaba e sair de lá com a sua Royal Enfield. Royal Enfield Campinas e Piracicaba. Eu recomendo! Bem pessoal, vamos lá! Hoje o tema do vídeo vai ser xing, 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 o que eu não gostei na da Urban 150 da Shinerai. Vem comigo que eu vou te contar tudo, né? Vocês já devem ter lido, né? Já devem ter visto algum vídeo com esse título e, na verdade, esse é um título que o Bill Motoka, ele lançou no último domingo, no dia 9 de junho, e um vídeo ali no qual ele se dispôs a dizer o que nas percepções dele, que ele está com a moto, o que que ele não gostou na scooter da Shinerai, na 150, né? E como vocês sabem, eu não tenho a Urban 150 Shinerai, né? Até o momento, nenhuma concessionária, nem Shinerai, nem nada, entrou em contato comigo, para que eu pudesse ter as minhas impressões, e pode ter certeza também que eu não vou ficar batendo a porta da Shinerai para fazer isso, porque, como falo no meu canal, que é um canal de propaganda, então, a partir do momento que eu fizer isso de uma forma voluntária, eu estarei aqui fazendo uma forma voluntária e gratuita, propaganda para a Shinerai, com todos os produtos que eu trago aqui, acabam se tornando aí, muito bem-vendidos, né? Então, eu prefiro deixar as coisas acontecer, e enquanto não tenho a moto, eu tenho que me basear pela minha opinião, né? Pela minha experiência com motociclista, ou pelo que eu vejo no YouTube. Então, o que eu vou fazer aqui, vai ser um react a esse vídeo que o Bill Motoka fez no domingo, e eu quero deixar bem claro aqui também, não só para o Bill Motoka, para qualquer outro produtor de conteúdo, que, a partir do momento que você tem um canal aqui no YouTube, que você é uma figura pública, que você bota a sua cara aqui para dar a sua opinião sobre qualquer coisa, você também tem que conviver com os reacts, né? Você tem que conviver também com as opiniões contrárias. Inclusive, eu e o Chico Sepúlveda, estávamos lá no último final de semana, na semana passada inteira, praticamente, lá no Festival Interlagos, e conversamos com diversos produtores de conteúdo, inclusive com o Dan, uma parte de gente aí, tudo, falando exatamente isso, né? Eu nunca vi, nunca vi essa coisa. O pessoal tem canal aqui no YouTube, se propõe a falar sobre alguma coisa, e quer ser tratado como sumidade. Não pode fazer react, não pode questionar, não pode ter opinião contrária. Pô, cara parda, se você não tem casco duro para aguentar o trabalho aqui, se você entra em depressão, se você... Não estou falando do Bill, tá, gente? Mas outras pessoas que eu faço react também. Se entra em depressão, se briga com a esposa, se chora no travesseiro, vai vender água no farol. Aqui não é lugar para você, tá certo? Então, eu vou fazer esse react aqui, como falei, não é para o Bill Motoka o que eu tô falando agora, mas tem gente aqui que se ofende bastante, e também se for, se ele se ofender também, o problema é dele, eu estou aqui fazendo o meu, tá certo? Então, mas assim, eu vou colocar o vídeo do Bill Motoka aqui, e já vou fazer meus comentários, bora lá. Bem, pessoal, vou ficar aqui no canto, e nesse outro cantinho vai ficar o Bill Motoka. Não sai daí, hein, Bill Motoka. Bill Motoka, começa aí, mostra pra gente o que que você não gostou, putz, problema na chineira aí, uva. Mostra aí pra gente, bora lá. Para mostrar pra vocês aqui um detalhe que algumas pessoas perceberam, né, Bill? Tá faltando um parafuso aqui na sua scooter. Gente, na verdade, o que que acontece? Esse parafuso aqui, ele é preso por dentro, tá? Olha essa peça de metal, ele é muito longo, então, para você colocar um parafuso aqui, seria um parafuso muito longo. Então, colocaram um parafuso por trás, tá? Essa parte é presa pela frente, e essa outra parte aqui é presa por trás, então, não tá faltando parafuso. Do outro lado, também é assim, coloquei a mão ali por trás e senti que está com um parafuso normal. Beleza. Caraca, meu, eu pensei que eu pegava no pé da Shinerai, mas é brincadeira, hein, meu? Como é que alguém consegue ver que falta um parafuso na moto, gente? Pelo amor de Deus. Os caras assistem o vídeo do Bill Motoka Shinerai com lupa para procurar problema, que não é possível. Eu jamais teria visto que falta, durante uma filmagem, que falta um parafuso, né? Mas eu achei que a explicação do Bill aí não faz muito sentido, porque se ele colocou que do outro lado tem um parafuso que está prendendo, provavelmente é um parafuso bem pequenininho, que colocaram lá, deu só duas voltas desse outro lado, nessa peça, né? Do amorcedor ali, e só, né? Então, acho que até para uma questão estética, valeria muito mais a pena você, que comprou essa moto, tirar o parafuso do outro lado, comprar o parafuso na medida correta, e parafusar isso aí, até para, se você tem toque, alguma coisa, para fechar esse buraquinho aí, né? Um parafuso que não encosta no pneu, lógico, né? Que fique o tamanho certinho até o paralama. Mas falar para vocês, hein, gente, o pessoal pega no pé da chinerá, hein? Pensei que fosse só eu. Bora lá, Bill, continua aí. Tá? Então, o primeiro ponto aqui é considerar, não, não veio faltando parafuso, está montada direitinho, tá? Outro ponto que o pessoal pediu para mostrar, seria o ajuste da bolha, né? Está vendo? Tem um botão aqui desse lado, e um botão desse lado, é só você puxar com a rumba... Ah, bobagem, gente. Ele está falando que vai falar do que ele não gostou, e está falando, está mostrando uma característica da moto, uma característica que já está presente na Honda ADV 150, igual ao seu proprietário. Resumindo para vocês, são dois botõezinhos, você puxa, você sobe a bolha para um ponto ou desce para outro, acabou. Então, isso aí, Bill, você falou que o vídeo era do que você não gostou, né? Então, isso aí não faz sentido, tá? Mas vamos lá, vamos para outro ponto aqui, que esse aqui já é um probleminha já. Vai lá, Bill. Questão aqui dos tapetinhos da moto, o pessoal falou que estava descolando, que não sei o quê, que é ponto negativo. Então, ele tem umas presilhas aqui, está vendo? Não é colado, tá, gente? Ele tem umas presilhas, isso aí, você prende uma aqui, prende uma aqui, prende uma aqui, prende aqui, prende aqui, prende aqui. Então, isso aqui, na minha opinião, acho que dá para ajustar, tá? Acho que você pode puxar ele e prender direitinho. Não é colado, tem as presilhas. Então, de boa. Inclusive, do lado de lá, você tem acesso também aqui ao líquido de arrefecimento da moto, se não me engano, tá? Você tira esse tapetinho e coloca de volta. O tapetinho com uma borrachinha bem macia, com uma aderência bem legal. Então, o pessoal falou, ah, que não sei o quê, você não comentou nada. Então, realmente, não me incomoda, tá, gente? Bem, vamos lá. Mais uma vez, também, o Bill está sendo muito honesto aí nesse vídeo. Inclusive, eu acho que de vídeo que o Bill mostra aí, de evento que ele vai, ou então de alguma moto que ele é patrocinado, esse vídeo foi o mais honesto que ele fez, tá, gente? Mas vamos lá. Esse detalhe do tapete realmente é verdade. O Bill falou a verdade. São três pontinhos que tem, porque é uma moto igualzinha à Honda DV150. E esse é o mesmo caso da Honda DV150. São três, tipo três parapuzinhos de borracha que você coloca no buraco que tem ali na carenagem e ele fica ali, né? Na Honda DV desse lado esquerdo, você tem que levantar esse tapete pra trocar a vela, ok? Então, o Bill aí não mentiu em nada, tá tudo certinho mesmo. E eu vou falar pra vocês, o pessoal pega no pé da Shineray mesmo, meu. Pelo amor de Deus. Foram reclamar que tá meio levantadinho ali no cantinho, ali na pontinha, tá meio levantadinho. Ai, ai, entendeu? Eu falo pra vocês, o pessoal pega no pé, depois falam que eu pego no pé, né? Isso aí não muda nada, gente, tá? Então, o Bill está correto aí. É normal isso aí, igual na Honda DV150. E segue o jogo aí, Bill. Gente, é um lance que não é colado, tá? Se fosse cola, realmente incomodaria. Mas como tem as presilhas aqui, você tira e coloca... O painel, Bill. Tá esclarecido. Estamos aqui agora no painel da moto pra falar de um ponto que realmente eu também... Pessoal, isso aí realmente é muito importante. Essa parte, acho que é a parte mais importante do vídeo, ok? E eu quero que vocês prestem muita atenção agora, porque isso aqui realmente é um negócio que pode fazer toda a diferença pra quem vai comprar essa moto. Porém, antes de falar pra vocês sobre esse detalhe, eu quero dizer que seguro, seguro, é só que eu sou o índice seguros. A sou o índice seguros é a corretora que segura minhas ontes. Vê, 310 por apenas 150 reais por mês. Seguro por seguro. E foi o melhor preço que eu achei em 5 cotações que eu fiz. Sou o índice seguros. Pode entrar em contato aqui embaixo com o corretor Santana. Diz que é do canal do Rick, do Papo na Moto. E com certeza você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo, seja ele qual for, de qualquer lugar do Brasil. Sou o índice seguros. Vamos lá, pessoal. Prestem muita atenção que isso aqui é um ponto importante. Pode fazer toda a diferença pra você comprar ou não essa moto, tá, gente? Prestem muita atenção. Toca aí, Bill. Eu também não gostei, tá, gente? Quando você liga a moto, ela fica aqui em milhas por hora. Isso aqui você configura, coloca pra quilômetro e acaba voltando. Então, já falei aqui em diversos vídeos que a gente tá esperando uma atualização. O pessoal da Shinerai tá trabalhando com o pessoal da Oyang pra poder mandar uma atualização. E essa atualização vai ser feita aí em casa, tá? Então, realmente, eu não gostei de ficar trocando toda hora pra quilômetro. Pessoal, então, o Bill aqui, ele está garantindo, ele está assegurando que a Shinerai vai resolver isso via atualização e você vai fazer essa atualização em casa, né? Então, isso aí preocupa bastante. Por quê? Porque aqui em São Paulo, né, as vias normais são 50 por hora, a marginal pista local 60, a pista central 70. Então, se você está com milhas por hora, se você estiver em torno de 50 por hora, eu acredito que é 30 ou 30 e pouco, né, 30 ou 31 vai ser em torno de 50 quilômetros. Me corrija se estiver errado aí, tá? E se você estiver, pra você estar a 60 quilômetros, deve estar em torno de 40 milhas, né? Mais ou menos isso. Então, o que vai acontecer é o seguinte, às vezes você pode pensar que você está a 40, porque você vai bater o olho ali no painel e você está acostumado, porque o padrão aqui no Brasil é realmente em quilômetros, né? Então, você vai olhar, você vai ver 40 e, na verdade, você vai estar a 60, sendo que o limite da via é 50. Então, você vai tomar multa. Então, prestem muita atenção que isso pode ser um fator determinante, você pode vir a perder a sua carta por conta de multa. Se você tomar diversas multas de velocidade, você vai perder a sua carta por suspensa, vai ter suspensa em sua carta. Então, isso é algo que a Shinerai deveria ter prestado mais atenção. Isso mostra, na minha opinião, até um certo desleixo da Shinerai em entregar a moto desse jeito pra qualquer pessoa que compre. Eles deveriam ter segurado um pouco a venda, deveriam ter segurado um pouco até pra mandar pro Bumotoca, pra não ter que passar por isso. Porque complica um pouco a imagem da empresa. A gente tá vendo aqui, né, que o Thomas, lá o diretor, está lutando pra levantar, pra dar mais credibilidade e apresenta a moto desse jeito. Você pode perder a sua carta de motorista por excesso de pontos. Se você pegar e começar a tomar multa por velocidade, você vai perder a sua CNH. E é muito fácil se confundir. Por quê? Você está habituado a rodar com uma moto num sistema de quilômetros. e você vai pegar uma moto em milha. Você vai ver 40 lá, você vai pensar que tá 40, você vai estar 60. Então, toma muito cuidado. Mas o Bumotoca está assegurando. Como eu disse aqui, ele é um porta-voz do Thomas, o diretor da Shinerai. Ele é patrocinado pela marca. Então, ele sabe o que tá falando. Ele não ia prometer uma coisa se ninguém prometeu pra ele. Porque pegaria mal pra ele se não consertasse, principalmente pra empresa. Então, vamos aqui continuar, que tem mais um ponto importante aqui. E ele vai reiterar isso. Prestem atenção. Quilômetro, se você para e anda várias vezes, acaba incomodando. Então, é um pontinho chato, mas é um ponto que vai ser resolvido, tá, gente? Então, vai ser resolvida a questão... Vai ser resolvido. Ele falou duas vezes. Vai ser resolvido. Então, prestem bem atenção. Vai comprar sua moto? Não sabe quando vai ser resolvido, mas ele está garantindo. Se não resolver, como eu falei, vai ficar mal pra Shinerai e pro Bumotoca, né? Lembre-se aí, por exemplo, da questão lá do freio a tambor da Pop. Da fake news da Teneria 700. Vai ser mais uma mancada, né? Vamos ver aí. Questão de milhas por hora. A atualização vai corrigir isso, tá? Mais uma vez. A atualização vai corrigir. Outra coisa, no espelhamento de tela também. Quando você fecha a tela do celular, ele fecha a tela de exibição, né? Fecha aqui o espelhamento. Então, o celular tem que ficar com a tela acesa o tempo todo. Você coloca no bolso. E vocês viram no meu vídeo de navegação, né? No meu vídeo de teste, que navega de boa. O espelhamento funciona muito bem. É só corrigir esse detalhezinho pra você fechar a tela do celular. Assim como no Android Auto e Apple CarPlay, né? Que você pode fechar a tela. E ele continua o espelhamento normal. Então, vai ser corrigido essa parte também. Então, em breve a gente vai ver. Mais uma vez, ele também garantiu que vai ser corrigido. Essa questão do celular ter que ficar ligado pra espelhar no painel, tá, gente? E isso aí é complicado. Porque se você deixar ligado o seu celular o tempo todo, mais o emparelhamento com o painel, ele drena a bateria, gente. Todas as motos são assim. Uma coisa é você pegar e só usar o celular com a tela aberta. Outra coisa é ele estar conectado via Bluetooth ou wireless com o painel, ok? Se for pra deixar meu celular ligado direto, gente, não faz sentido esse painel. É mais fácil comprar lá uma garrinha de 20 reais, colocar no espelhinho lá e carregar meu celular ali. Vai economizar até bateria. Então, acho que isso aí também. Eu acho que se o Bill está garantindo, né? Quem sou eu aqui pra dizer que não. Então, já que ele disse que a generave vai corrigir. Vamos esperar aí. Eu só chamo a atenção aqui, pessoal, porque no evento das ONGs, do ano passado, no lançamento das ONGs V310, T310 e R310, eles prometeram que ia ter espelhamento num painel, né? Prometeram. Mostraram lá que ia ter, mostraram no vídeo, tudo. E os mesmos produtores que hoje estão dizendo aqui que a Shinerai, o Bilmotox está dizendo aqui que vai ter o espelhamento da Shinerai, tudo certinho, vai corrigir e tal, eles também falaram lá atrás sobre o espelhamento das ONGs. E também as ONGs tinham prometido, né? A JTZ, que eles iam fazer isso, espelhar no painel. E hoje eu sou proprietário de umas ONGs e não tem espelhamento. Então, eu falo, vocês tomem muito cuidado, mas muito cuidado com o que produtor de conteúdo prometem pra vocês. Porque lá atrás, eu não me lembro do Bilmotox, mas lá atrás, no lançamento das ONGs, eles prometeram, segundo a JTZ, que ia ter espelhamento no painel. E até hoje não tem. A moto já saiu de linha e não tem espelhamento no painel. As 350 tem, tá? Mas as 310 não tem. Então, muito cuidado com o que produtor de conteúdo promete. Se viesse aqui o diretor lá, o Thomas, que ele é maluco, né? Ele cerrou lá o amordecedor pra mostrar que realmente era gás. O cara sabe o que faz, né? Se ele viesse aqui e falasse que vai ter, eu teria mais segurança. Porque alguém tá dentro do Shinerai, alguém que tem voz lá dentro, e vai expor a imagem dele prometendo que vai ter isso. Agora, produtor de conteúdo, me desculpem, pessoal. Mas eu não acredito, não. Não acredito pro que prometeram lá atrás com as ontes, tá? Então, será que a gente deve realmente confiar no que vai acontecer com o Shinerai? Vocês têm que decidir. Continua aí, Bil. Vem aqui uma central otimizada que vai dar tudo certo, tá, gente? Ainda falando aqui de central multimídia, vocês viram que agora já corrigi aqui pra quilômetros por hora. Temos o nível da bateria. Bil, isso aí não é nível de bateria, tá? Nível de bateria é outra coisa. Aqui na moto elétrica ali, você mede o nível de bateria. Isso aí é amperagem. Tá, mas o que ele vai falar aqui, basicamente, gente, ele vai fazer... É o modo de assopro. Ele deu aquela mudidinha dizendo que não gostou, etc e tal. Vai falar agora que tem TCS, controle de tração, ABS. Ai, meu Deus, a moto é maravilhosa. Deixa eu ver se eu tô dando adiantadinho aqui, pra ver se ele já pula direto pra o que realmente interessa. Eu bordo com a média de consumo. Então, isso aqui também eu não gostei, porque não tem, tá? É um ponto que não gostei na Urban, que poderia ter a média de consumo, tá? Eu acho que isso aqui não dá pra atualizar. De repente, só pra outras versões da moto futuramente, quem sabe? Então, um ponto negativo, na minha visão, foi não ter o Trip B. Geralmente o pessoal gosta de comparar, né, Trip B? Bem, pessoal, isso aí também eu concordo, né? O Bil aí, se tá sendo honesto, tá mostrando. A moto não tem Trip B e não tem média de combustível em tempo real. Pra mim, isso não faz diferença nenhuma. Tendo o Trip A lá e o dômito, tá bom demais, né? Mas, daqui pra frente agora ele vai lamber bastante a marca, vai falar que a moto é maravilhosa, etc e tal. Vamos pular aqui já pra uma outra coisa que também é muito importante. Bil, toca aí, vamos lá. O que você clamou? Pra mim, não me incomodou, tá, gente? O espaço embaixo do banco. Como eu tenho um bagageiro de fábrica, eu posso colocar o baú. Tem gente que não gosta de andar com baú. Então, de boa. Se você não curte espaço pequeno e não quer usar baú, você compra uma outra moto, um outro modelo. E tudo bem, sem problema nenhum, né? A gente é livre pra comprar o que a gente tem vontade. Você vai, de repente, compra uma N-Maxx ali que tem espaço maior embaixo do banco. Sem problema. Agora, pro cara que quer uma moto completa... Bem, mais uma vez ele vai lamber a moto, né? A gente vai ficar falando que a moto é completa. Tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Pra tentar sobrepor esse problema de baixo baú. Como eu falei, eu não conheço a moto, não tive acesso a ela. Não sei nem qual é o espaço do baixo banco. Porque os vídeos que tem aí da Shinerai Urban, eu até evito assistir, porque é muita falação, né? Mas o Bill Motok foi muito honesto aí. E ele já deu a letra, que é bem pequeno. Ele acabou de falar, agora é bem pequeno espaço embaixo do banco. Eu não vi, né? Mas ele falou a real. Ele foi muito honesto aí. Se você não curte esse espaço embaixo do banco pequeno, compra uma outra moto. Compre uma N-Maxx, uma PCX, ou até uma DV150, que eu sou proprietário. E tem um espaço muito bom debaixo do banco. Agora, uma coisa que ele diz aqui também, que ele diz que é colocar baú. Ele fala assim, não sei se você já falou, você vai falar. Deixa eu ver aqui. ABS de dois canais. Não, ele vai ficar lá no meio da marca aí. Então, olha que negócio. Ele falou pra colocar baú atrás da scooter. E nós, que somos proprietários, que pagamos pelas nossas motos, né? Não que a gente receba pra divulgar, né? A gente sabe que se você coloca um baú em uma scooter, gente, é uma barulheira terrível. É um inferno. Qualquer baú que seja, qualquer marca. Pode ser Jive, pode ser um Protok, qualquer coisa. É um inferno. Tá certo? E outra coisa que tem que tomar muito cuidado, são esses bagageiros, esses suportes de baú originais de motos. Nós vimos aí, até com a Dominar 400, que esses suportes, eles rompem. E isso é muito problemático, porque você pode perder o seu baú, ou pior, você estar no corredor, quebrar esse suporte e você causar um acidente com a moto que vem atrás. Então, eu não recomendo você colocar baú em scooter. Primeiro, por causa dessa questão da segurança, que é muito fácil quebrar esse suporte de baú de scooters. É muito mais fácil que de moto. E também, pela questão aí da barulheira. É um barulho terrível. Recomendo você, já que o espaço que eu vou tocar, porque é muito pequeno embaixo do banco, eu não sei ainda o que eu não vi. Talvez, alguém da Chinerai mostre a moto pra mim, ou se não der na louca pra mim, se eu tiver uma moto, eu compro uma pra trazer a verdade pra vocês. Mas, leve uma bolsa nas costas e não coloque em baú, gente. Ou então, faz com que nem o Bill Motoka, compre outra moto, tá? Deixa eu ver se tem mais uma coisa interessante aqui do Bill, mas eu acho que não. É só lamber a Chinerai. 3035 vai ser garantido de fazer aí na Urban 150, dependendo da sua tocada. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Na teoria. Na prática, consegui essa primeira média rodando 100km, tá? Subindo, descendo, um pouquinho de rodovia, esticando 110, 114. Então, consegui 29.2. Lembrando que ela não tá amaciada ainda, essa média vai melhorar bastante. Acho que 3035 vai ser garantido de fazer aí na Urban 150, dependendo da sua tocada, tá? Se for no modo freira, se for naquela mão de alface, uns 35 a 38, acho que tranquilamente... Beleza, o Bill foi muito honesto aqui também. Ele falou que fez 29, é uma média baixíssima pra uma scooter desse, de 150. É muito ruim essa média. Mas ele falou uma coisa que é verdade, que a moto ainda não está amaciada. Então, também concordo com ele, que deve chegar uma tocada normal em torno de 35 aí por litro, tá, gente? Em torno de 35 o nosso público deve fazer. Eu sou mão de alface, né? Eu respeito a sinalização, aqui é 50 ou anda 50, 60 ou anda 60. Mas... Não é nem pra questão de multa, é questão da minha própria segurança. Mas na minha X-Mac, na minha ADV 150, eu faço aí em torno de 44 por litro. Não sei se a Urba vai chegar a isso, mas... Ele falou uma verdade, a moto não está amaciada e você não pode considerar esse consumo ainda. Eu acredito que pra esse modelo, em torno de 32 a 35, deve chegar sim. Bem, no restante aqui, ó, o Bill puxando o saco da Shinerai, né? É o trabalho dele. Mas deixa eu voltar aqui pra mim, pra minhas considerações finais. Vamos lá. Bem, pessoal, vamos lá. Eu vou trazer as minhas considerações finais. Mas antes, eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remold. A TCP Pneus Remold produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remold. Pessoal, vamos lá. Como falei pra vocês, esse vídeo do Bill aqui, pelo que eu já vi dele até hoje, foi o vídeo mais honesto que ele fez até agora. de uma moto pela qual ele é patrocinado ou mesmo de algum evento que ele tenha mostrado alguma moto. Então, parabéns aí pro Bill. Mas, eu penso assim, na minha opinião, a Urban 150, ela é muito atrativa. Ela tem bastante atrativas aí na parte teórica, na parte técnica. Nós temos que ver aí na questão da qualidade. Uma coisa que chama muita atenção e que eu acho que não deveria acontecer é o Bill Motoka. Ele falou num vídeo, eu acabei não mostrando, mas ele fala nesse vídeo ao nome da empresa que fabrica a Urban, que é Uiyuang Honda. Ele fala, ah, mas é Uiyuang Honda. Isso é verdade também. A Uiyuang lá, ela teve uma parceria em 1992 com a Honda. E depois que desfez essa parceria, ela não é mais Honda, mas depois que desfez a parceria, ela acabou comprando alguns projetos, algumas patentes da Honda. E ela utiliza isso na construção de suas motos. Porém, nós não podemos aqui ficar dizendo que Uiyuang é Honda, porque acaba induzindo, às vezes, uma pessoa que conhece pouco de moto a acreditar que a Xinerai está vendendo uma moto a Honda. E não é isso, tá? Então, com certeza também isso não é nenhuma pauta que o pessoal da Xinerai coloca para o Bill falar nem nada. Isso é dele. Mas nós deveríamos evitar isso, para não criar aqui uma confusão na cabeça do consumidor, né? Nós que somos essa bolha aqui, nós sabemos. Honda é Honda. Uiyuang é uma outra coisa. Porém, para o pessoal aqui, acaba vendo isso, o cara presta atenção, e o cara não é muito de conhecer moto, fala, pô, Uiyuang Honda, vou comprar, porque pensa que é uma Honda. E não é, gente. Não é, gente. Explica a situação, tá? No resto é aquilo. Vamos esperar aí. De repente, aparece uma urba para eu poder conhecer melhor. O Xinerai mostra essa moto para mim. E se for uma moto legal, como já falei, eu mesmo compro essa moto, trago para o meu canal, vendo minha DV e ponho dinheiro no meu bolso ainda, que o preço dessa urba está muito competitivo. Mas isso nós temos que esperar, né? A única coisa que eu falo realmente, prestem muita atenção com essa questão do velocímetro dela, do painel lá que está marcando em milhas, porque vocês podem vir a tomar multas, perder a carta aí por causa de um erro, que não é a culpa do consumidor. E também para a questão do baú. Muito cuidado, vou falar para vocês, com essas marcas chinesas e indianas, com suporte de baú. Porque na Dominar 400 está constante baú caindo, tá certo, gente? Então, e é normal, tá, gente? Isso aí não é só a Xinerai, ou não, é normal nessas marcas. Então, muito cuidado. No lugar de ser só isso aí, eu quero agradecer a você, ficou até o final do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, deixe seus comentários, e diz aí o que vocês acharam do reaction, o que vocês acharam também desses pontos que o Bill Motoka trouxe para nós. Como disse, eu não sou proprietário, eu não rodei com a moto, a Xinerai não mandou nada para mim até agora, então eu tenho que envasear para o que eu vejo na internet aqui, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado a todos, até a próxima, valeu!